Hoje a história que ele tem para contar é uma história em que o futebol aparece como redenção de sul-americanos, mas em outro contexto, na guerra da Ucrânia. Olá Barreto, bom dia. Pois é, estamos vivendo esse momento trágico da humanidade, essa guerra na Ucrânia, mas surgem histórias como essa e mostra a importância que o futebol tem na sociedade como um todo aqui na América do Sul e na Europa também. A Ucrânia é um país tão diferente da nossa cultura sul-americana, mas também um país apaixonado por futebol. Aconteceu com uma equipe de TV chilena, quem colocou essa história nas redes sociais foi o repórter que está cobrindo a guerra para a TV Chilivision, que se chama Daniel Matamala. Eles ali dentro da Ucrânia, na cobertura deles, fazendo um deslocamento, eles foram parados num posto policial ucraniano, por policiais ucranianos, e tiveram seus documentos, câmera e telefones apreendidos por um primeiro momento, porque há toda uma preocupação lá na Ucrânia de que eles fossem espiões, apesar de que estavam credenciados com seus crachás, identificados, melhor dizendo, dizendo que eram jornalistas, poderiam ser documentos falsos, então os policiais ali, num primeiro momento, detiveram as pessoas que estavam ali nesse deslocamento e apreenderam os documentos, equipamentos celulares, para investigar se realmente eles estavam ali por conta da cobertura da guerra. Em um dado momento, dentro já de uma delegacia ali, no interrogatório, Daniel Matamala fala que num primeiro momento estava tudo muito tenso, e é claro, porque estamos num período de guerra lá na Ucrânia, num determinado momento, um dos policiais, olhando os documentos, vê que um dos documentos, um dos passaportes, é um passaporte argentino, que pertencia ao cinegrafista do Daniel Matamala. Aí o policial olha para o passaporte argentino, olha para eles e fala, Messi, Maradona, e aí diz que o clima de tensão muda, o cinegrafista, por sinal, tinha uma tatuagem do Maradona na panturrilha, então ele já, tentando fazer a comunicação, grita Maradona, levanta a calça e mostra para ele a tatuagem do Maradona na panturrilha, e aí essa equipe da TV chilena é liberada pelos policiais, eles entendem então que realmente eles não eram espiões e que sim estão lá na Ucrânia fazendo essa cobertura da guerra para a TV chilena. Mas, mais uma vez, o futebol é inserido nesse contexto, num contexto muito triste que a gente está vivendo, mas que surgem esse tipo de história, né? Para quem conhece a sociedade argentina, conhece a paixão argentina pelo Maradona, é muito comum a gente ver pessoas com tatuagem do Maradona. Isso foi algo muito visível no dia em que o Maradona morreu e a que a gente foi cobrir lá na Praça de Maio, quando houve o seu velório na Casa Rosada, e a quantidade de pessoas que faziam questão de mostrar a tatuagem do Maradona, no braço, nas costas, na perna. Então, por sorte, para a sorte dessa equipe chilena, o cinegrafista é um desses amantes do Maradona e ele tinha uma tatuagem na panturrilha e ficou mais fácil então ali a comunicação com os policiais ucranianos para explicar que eles realmente eram uma equipe, são uma equipe de imprensa e não eram espiões russos. Tchau! 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 Tchau!